Olá Legião Sinistra, sejam bem-vindos ao meu canal, Vudu, é o nome de uma religião, que tem as suas origens na África, e que foi se desenvolvendo a partir do contato, com o cristianismo dos escravos, que eram trasladados para a Europa e para as Américas. Estas pessoas, começaram a combinar as suas crenças com outros elementos, e assim foram forjando as particularidades do Vudu. A palavra, Vudu, ou Vobun, significa, espírito, ou demônio. Esses termos, se referem aos vários ramos de uma tradição religiosa, baseada nos ancestrais, que tem as suas raízes primárias entre os povos Wai'efon, do Benin, onde é hoje a religião nacional, com mais de 7 milhões de adeptos. Pelo seu conjunto de rituais e crenças, o Vudu, é definido como animista, ou seja, confere alma, a objetos, e também teísta, que conta com várias divindades. Os seus cultuadores, creem no estado de trance, como o veículo para se comunicarem com estas divindades, e nos sacrifícios como oferendas. É importante ter em conta que, devido ao sincretismo, o movimento que busca conciliar diferentes doutrinas, existem numerosas variantes do Vudu. Tendo-se o mesmo desenvolvido religiões derivadas, como o catolicismo, umbanda, e a santeria. Aqui no Brasil, a tradição e a cultura dos escravos, os jejes, o A.S., fons, minas, fantes e achantes, foi os que deram a origem no Brasil às tradições conhecidas como Candomblé, jeje, que teve início em Salvador, e no recôncavo baiano, nas cidades de Cachoeira e São Félix e outras, depois migrou para o Rio de Janeiro, São Paulo em maior número. Tambor de Mina, teve sua origem em São Luís, com a Casa das Minas, de culto mina jeje, e a Casa de Nagô, de culto mina nagô. Posteriormente, foi inserido no estado do Pará. Xangô do Nordeste, Xangô do Recife, Xangô de Pernambuco, ou Nagô-Egda, ou Jeje Nagô, que tiveram início na região Nordeste do Brasil. Uma parte migrou depois para outros estados. No sentido amplo, pode-se dizer que o Vudu, sustenta a existência de uma entidade, que rege o universo sobrenatural, mas que não é acessível ao ser humano. Desta forma, os homens se comunicam com esse universo, mediante outras entidades, que se conhecem como Luas. Em outros termos, as Luas, são intermediários entre as pessoas, e a principal entidade sobrenatural. Cada Lua, é convocada e alabada de um modo diferente com rituais, danças e outras práticas. O Vudu, também contempla a participação de sacerdotes, chamados de Ogas, que têm a capacidade de contactar as Luas, para que esses espíritos falem através destes. Quando o Gan, usa o seu poder para exercer o mal, dá-se-lhe o nome de Bokur. Há quem acredite, que o Bokur, consegue fazer magia negra, recorrendo a bonecos, para fazer mal às pessoas, ou convertendo os mortos em zumbis. Por outro lado, existe o chamado Vudu, de Nova Orleans, que também se conhece pelo nome de Odor, ou Conjure. Ela trata-se de um tipo de magia, que usa a porção afro-americana, da população dessa região dos Estados Unidos. Formou-se a partir do sincretismo, e por conseguir combinar práticas de várias religiões, como é o caso das tradicionais da África, e Europa, alguns conceitos, e práticas dos livros de magia europeus, denominados Grimórios, e práticas próprias de certas tribos americanas. O Vudu, ainda possui um templo, que consiste em uma grande área, que pode ser coberta ou descoberta, chamada de peristilo, no meio do qual há um poste central, ou coluna, chamado de poteomitã, ou popularmente o poteomitã. Compreenda, que o peristilo é como um quintal, e o ounfo, é como uma casa situada nesse quintal, onde a parte da ritualística acontece. O peristilo costuma ser de chão de terra, raramente ladrilhado ou pavimentado. Tem que ter um muro alto o suficiente para não permitir que curiosos, fiquem vendo os rituais. Curiosos não são muito desejados nos rituais Vudu, e igualmente pessoas que não estejam devidamente vestidas, estão proibidas de adentrar, no local sagrado. Normalmente, uma bandeira de um dos mais importantes deuses do Vudu, como por exemplo, Erzulie, Freda, que permanece hastiada no peristilo, não é uma regra. Outras coisas como tecidos coloridos, cabaças, símbolos, fogueiras, velas coloridas, veve, potes de barro, entre outras coisas, fazem a decoração do local. Dizem que no Haiti, todo o ounfo, costumava possuir uma foto do presidente, em encontro no local de destaque. Os bonecos do Vudu, são produzidos por Vuduistas, que é um tipo de magia negra, muito antiga com intenção de prejudicar alguma pessoa, antes eles eram conhecidos como Colossói. Principalmente usados por quem pratica magia negra, eles podem ser espetados por alfinetes, ou agulhas, é uma forma prática de amaldiçoar um indivíduo, por exemplo. Cada ponto do boneco que é furado, a pessoa sentirá dor no corpo, na cabeça, nos braços e pernas, e se for tacado no coração, a pessoa certamente irá morrer. Outras vezes, o boneco do Vudu, pode tornar uma pessoa em um zumbi, sendo escravo do feiticeiro, fazendo todas as vontades ordenadas, sobre um controle mental muito forte. Geralmente, os bonecos do Vudu, são feitos de barro com terra de cemitério, ou então de pano. Dentro deles são colocadas, algumas coisas pessoais da vítima, que irá ser afetada pela magia negra. Depois disso é feito um ritual, para ser iniciado o feitiço. Para uma pessoa, sair do controle do praticante, o boneco de Vudu, precisa ser destruído. Por isso alguns aspectos do Vudu, são bastante controversos, e isto torna-o uma fonte irresistível de conteúdo para guionistas e narradores de todo o mundo, especialmente para gêneros, como o terror, e o suspense. No entanto, como costuma acontecer quando uma crença ou disciplina é levada para a ficção, muitas das histórias que giram em turno do Vudu, estão repletas de erros no que diz respeito às bases e às práticas desta religião, o que não a beneficiou em nada. Obrigado por assistir o vídeo, e até a próxima. Obrigado. Obrigado.